Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob Eu entendo de verdade porque ele se diz Deus de Abraão Abraão acreditou em Deus de uma forma tão descomunal Que lhe foi imputado um título, o título de amigo de Deus Eu entendo porque ele diz que é o Deus de Isaac Porque Isaac era o filho da promessa Isaac era a semente que ele gerou milagrosamente em Abraão Isaac era o milagre Portanto eu entendo quando Deus diz Eu sou Deus de Isaac Mas o que me prendeu a atenção quando eu li esse texto É que ele disse que também era o Deus de Jacob Uau! O nome Jacob significa enganador O nome Jacob significa trapaceiro Jacob era uma desgraça Era uma mancha no rosto de uma linhagem santa É chocante isso Porque isso é o oposto da religião Porque a religião combina com Abraão A religião combina com Isaac Mas a religião não combina com o Jacob Por que que Deus se associaria a um caráter questionável? Por que que Deus diria Que ele também é o Deus de Jacob? Talvez o Deus de Abraão fosse muito santo e muito distante para ele Talvez o Deus de Isaac fosse muito perfeito e excelente Todos nós temos na ponta da língua algo para dizer O porquê eu não sou apto para servir a Deus E talvez o Deus do Abraão esteja distante Talvez o Deus de Isaac esteja distante Mas o Deus de Jacob não Eu sou Deus dos lábios pesados Eu sou Deus dos que gaguejam Eu sou Deus dos que cometeram erros Eu sou Deus dos que foram presos Eu sou Deus dos que tiveram filhos fora do casamento Eu sou Deus dos que usaram drogas ou usam drogas Eu sou Deus que em algum momento da vida cometeram assalto Eu sou Deus daqueles que abortaram Eu sou Deus daqueles que se divorciaram Eu sou Deus daqueles que se casaram impuros Eu sou Deus daqueles que faliram Eu sou Deus daqueles que não concluíram a faculdade Eu sou Deus daqueles que estão viciados em remédios Eu não sou somente o Deus dos nobres Eu não sou somente o Deus dos puros Eu sou Deus daqueles que foram negados, rejeitados E acharam que nunca seriam nada na vida Deus manda dizer para você Você vai fazer coisas maravilhosas Porque ele é o Deus do Abraão Ele é o Deus do Isaac Mas ele também é o Deus do Jacó E ele vai achar você